Olá, gente! A paz a todos! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Isabel Dantas, eu sou líder da Tapaué e estou aqui para fazer a abertura de caixa da semana 38 da vitrine 10, a segunda semana da vitrine 10. E desde já, gente, convido a você que chegou nesse vídeo, já se inscreve, já curte, já comenta, já compartilha, porque você fazendo isso, você está ajudando o canal do Isabel a crescer, tá bom? Não vai lhe trazer nenhum mal e você vai me ajudar já, tá bom? Gente, ontem foi a reunião da Equipe Luz e a reunião foi assim maravilhosa, muito, muito bom estar com vocês, meninas, maravilhoso nos reunirmos, trocarmos experiências, muito, muito bom. E o que é que acontece? Hoje, gente, 9h30 da manhã, 9h35 da manhã, eu estou com o ventilador ligado aqui, porque ninguém consegue gravar sem o ventilador ligado não, viu? E eu esqueci de ligar a luz da ringue, então vamos ter luz natural mesmo hoje, tá bom? O que é que aconteceu? Eu passei pedido em dois cadastros, um no meu nome e outro no nome do meu irmão, para ele conseguir passar pelas semanas, certo? Para conquistar as pecinhas, só que o cadastro dele foi só um pedido de 400 reais, 380 e pouco, deu 400 e alguma coisa o pedido dele, tá bom? Então foi um com esse valor e outro com o pedido, um valor de 770, por isso a peça aqui, tá bom? Então vamos lá, gente. De incentivo mínimo, com o pedido mínimo, você conquistaria esse pote dinâmico, que eu já mostrei no outro vídeo, tá bom? É uma pecinha de 400 ml, só para eu conferir aqui. Aqui não tem dizendo, mas eu acredito que seja uma peça de 400 ml, tá bom? Esses dois estão disponíveis, tá? Gente, vocês perdoem o barulho do ventilador, se tiver, sai daí algum barulho, mas é porque está muito, muito quente, muito quente mesmo. E gente, temos a Big Floresta, vejam aí que peça perfeita, né? Gente, eu amei essa cor, amei demais essa cor coral. A tampa pode virar uma petisqueira, caso você queira servir alguns petiscos, tá bom? E ela é gigantona, vejam aí. Translúcida, olha, dá para ver o que tem, um pouquinho para ver o que tem dentro, tá? A minha é opaca, mas essa veio translúcida. Peça perfeita, maravilhosa. E ela também está disponível, tem um L e um Alilás disponível, tá? Então, se você quiser alguma dessas peças que estão disponíveis, ou se você ainda quer fazer pedido nessa vitrina, ainda dá tempo, tá bom? Só que está nos últimos dias, até domingo só que você pode fazer esse pedido. Eu deixo o meu WhatsApp aí, o link do WhatsApp no box de informação. Você já cai diretinho lá e já fala lá comigo, tá? Gente, de guarda-soco, eu tive venda de cinco guarda-socos. Um, dois, três, quatro, cinco guarda-socos. Gente, tem esse biquinho aqui, ó, essa sobretampa para você dosar. E ele é translúcido também. Para abrir uma peça dessa, você abre a aba e vai girando, certo? Veja aí, ó, como ele é translúcido, ó, e dá para ver mais ou menos o que está dentro. Está vendo aí? Então, muito linda a cor, né? No mesmo tom dos incentivos, essa jarrinha. Vejam aí. E, gente, eu não sei se vocês sabem que quem comprar uma peça dessa comigo, ganha um espremedor de cítricos. Por que, Isabel, vai ganhar esse espremedor de cítricos? E a gente paga, viu, gente, por ele? Porque ele cabe perfeitamente aqui, ó. Você faz o seu suco de laranja, de limão e já cai direitinho aqui, ó. Então, quem comprar uma peça, uma jarra, um guarda-suco com Isabel, vai ganhar um espremedor de cítricos. Então, cinco unidades vendidas nessa semana. Mais cinco espremedores de cítricos. Aqui tem quatro com um que eu já passei para lá, cinco, né? Temos também, gente, um kit que veio nas ofertas da hora. Gente, são perfeitas essas eco. Se eu soubesse, gente, que ia estar a sanduicheira do Mickey e da Minnie, com certeza eu teria pedido um kit desse aqui. Eu vendi só a da Minnie. Então, a do Mickey está disponível, que eu vou fazer um kitzinho com a sanduicheira. São lindas, gente, essas pecinhas. É uma eco de 500ml quadrada, tá bom? Nem pode ir ao freezer e nem ao micro-ondas. Essa aqui é a da Minnie e essa aqui é do Mickey. Muito, muito lindas mesmo. Tinha também, gente, um packzinho com essas duas ecos de freezer. Gente, ela é bem, para a mão, assim, fica bem, a pega dela é bem boa. Essa aqui pode ir ao freezer, sendo que, olha, eu não sei se está dando para ver um tracinho que tem aqui, ó. Não sei se está dando para ver exatamente, mas pessoalmente dá. Com ela em mãos dá. Pessoalmente não, que é que nenhuma pessoa não é, né, Tete? Tete disse que a gente não pode dizer pessoalmente com uma garrafa, porque a garrafa não é uma pessoa. Mas você vendo assim, você vê o tracinho e você não pode ultrapassar esse limite. Por quê? Porque aí possa ser que a sua peça venha a sofrer algum dano, tá bom? Então, obedecendo sempre o limite do risquinho. Eu acredito que era essas duas com essa daqui, se eu não me engano. Estão disponíveis, tá bom? Essa daqui é de 310. Lindíssima, né, gente? Essa cor, ó. Muito, muito linda mesmo. Com uma pecinha dessa aqui, coral, olha. Faz um kitzinho lindo, ó. Né? Então, tá aí a eco de 310 ml. Eu tive venda também de uma eco dessa, gente. Eu não sei a quem foi que eu vendi. Não lembro exatamente a quem foi. Mas estamos aí, né? Uma eco de 310 ml. Não lembro a quem foi. Tava tentando ver aqui, mas... Tive venda também, gente, de duas ecos de 2 litros. Eu acho que uma delas é de Lu. Se eu não me engano, é de Lu. Uma delas. E outra, eu quem fiz a venda. Eco de 2 litros, gente, olha. A pega dela é bem boa. Todo mundo se exibe, né? Com a bicha dessa aqui, todo mundo dá pra se exibir bastante. Bem linda mesmo. Eu acho que foi Valdinha, gente, que pediu esse escorredor indispensável. Gente, esse escorredor aqui, ele é perfeito. É ambidestro, olha. Tanto pra você que é destro, como você também é canhoto. Então, você pode tanto colocar pra um lado, como pro outro. Porque tem duas abas, olha. Vejam aí as duas abas. Eu uso muito pra lavar a cerola, pra lavar a uva, pra lavar verduras, frutas. Porque escorre, gente, e fica bem sequinhas, né? E ela também... Eu gosto muito de escorrer macarrão nela. Muito, muito boa. Andréia, minha cliente de Fortaleza. Gente, ela tá montando uma caixinha comigo. E a primeira... O primeiro kit que ela pediu foi desse aqui, das Muranos. Uma de 1.3 e uma de 2.5. Nessas cores perfeitas, viu, Andréia? Muito lindas mesmo essas cores. Eu gosto de Murano, gente, pra colocar fruta. Murano, pra mim, já tem o nome de fruta. E rosa me impediu, gente, ter esse quick shake. Eu achei muito linda essa combinação do preto com rosa. Achei bem legal mesmo. Tem a hélice, olha. Isabel, o que eu posso fazer com essa peça? Gente, com essa peça aqui você pode fazer inúmeras coisas. Um suco de maracujá, um achocolatado, pode bater um achocolatado, pode fazer uma crepioca. Deixa aí nos comentários, gente, o que é que vocês fazem com o seu quick shake. Deixa aí só pra eu saber como é que vocês usam eles. E, gente, eu não poderia deixar de pedir, né? As belezuras e as lindezas da Disney. E, gente, são muito, muito lindas essas canecas. Essa daqui é pra Melzinha. Eu disse assim, Mel, qual dessas duas, quando estava lá no vitrino, qual dessas duas canecas você quer? Aí ela disse, mamãe, eu quero a da Cinderela, né, mamãe? Porque parece comigo, aí tem um castelo aí. Aí eu disse, é sim, mamãe, você é loirinha, então você é da Cinderela. Aí eu perguntei a Isadora, Dodó, qual dessas canecas você quer? Você acha melhor pra você? Aí ela disse, eu pensei, se ela se ver como adulta, ela vai dizer que ela vai preferir essa, porque hoje ela tá loira. E se ela se ver como criança, ela vai preferir essa daqui, da Branca de Neve. Porque o aniversário dela, de cinco anos, foi da Branca de Neve. A roupinha dela, ela vestiu a roupinha da Branca de Neve. O cabelinho dela era exatamente curtinho, pretinho, bem linda. Um pouquinho escuro, não é muito preto não, um pouquinho escuro. E ela disse, se da Branca de Neve, mamãe, com certeza. A Isadora, eu comprei essa pra Isadora e essa daqui pra Melzinha. Pra Minhas Duas Princesas, as Minhas Duas Pérolas. E, gente, Lady Anne também pediu esse porta comprimido pra o marido dela, pra Wellington. E eu pedi três descanso de colher, tá? Pedi mais algumas sacolas. Gente, sacola tá saindo muito, 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 muito a sacola. Porque muitos pedidos, né? Graças a Deus, e graças a Deus a sacola tá indo embora. Isso me rendeu o primeiro nível do PDA, certo? Que é uma peça de 1.8, uma de 600ml e uma de 300ml. Uma de 300ml, uma de 1.8 e uma de 600ml. Eu não tirei do saco porque eu já mostrei em outros vídeos, tá? Esse kit. E, gente, vejam aqui. Olhem aqui. 24 unidades de Refri Box. Gente, eu estou mega, mega, mega feliz com essas Refri Box. Por quê? Porque o desafio era de vender 30 lá no meu grupo de vendas. E, gente, mas o meu desafio era vender 70. Porque uma pessoa olhou pra mim e disse assim, Isabel, se você conseguiu vender 50 basic line, Essa Refri Box você vende 70 fácil, fácil. E eu consegui, gente, vender 70 unidades de Refri Box. Pra glória de Deus. Deus é maravilhoso, né? Então tá aí, 24 unidades dessa vez. E eu vou tirar a fotinha e vou postar lá no Instagram. Que eu postei já, acho que foi 36 da primeira vez, se eu não me engano. E eu tô muito, muito feliz. E com isso eu peguei no cadastro, no nome do meu irmão, eu peguei a jarra. Que é o primeiro. É, o primeiro pedido depois do kit inicial, né? Eu peguei já o kit inicial e agora eu peguei a jarra. Que eu vou, em nome de Jesus, conseguir passar por todas as etapas no cadastro dele. Tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fale aí qual a peça que você mais gostou do Vitrine 10. Deixa aí nos comentários pra só a Isabel saber, tá bom? Então, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Tchau.